E hoje a Orquestra Brasileira apresenta também, aqui na capital, clássicos do forró. A Dani Secon vem com informações direto do SIC. Oi, Dani! Polito, eu saí do rock e vim pro forró, tá? Então a gente tá bem eclético hoje pra falar desse espetáculo que acontece hoje à noite aqui no Teatro Ademir Rosa, no SIC. A partir das 8h30 da noite, Festa do Interior, apresentado pela Orquestra Brasileira. E pra falar um pouquinho melhor, nada melhor, um pouquinho melhor, nada melhor do que quem entende sobre o assunto, que é o maestro regente, Luiz Zago, que tá aqui comigo. Luiz, o que o público vai encontrar hoje à noite aqui com esse forrózinho gostoso, tudo bem? Então, vai ser uma celebração, né? As festas do interior, as festas juninas e todo esse legado do forró, do baião, do xote, esse arrasta-pé gostoso que todo mundo sabe cantar, todo mundo sabe dar uma remexidinha no corpo. Então é um negócio pra gente, né, exaltar a nossa brasilidade. É um musical, né? Como é que ele é composto? Qual é o formato dele? Exato. Então é a Orquestra Brasileira que tá montando esse espetáculo, ela é uma orquestra à base dos instrumentos clássicos da música brasileira. Violões, cavaquinho, bandolim, flautas, tem o acordeon, tem toda a percussão. Mas então essa orquestra, ela tem a brasilidade na essência dela, na construção dela. A gente toca de tudo, desde clássico até coisas populares, né? E nesse concerto, então, a gente se dedicou a fazer esse mergulho na música nordestina, na música do forró. E aí chamamos três intérpretes convidados que estão somando com a gente, que é a Lara Salles, que tá aqui com a gente, o Didi Maçaneiro e a Camélia Martins. Então vai ser um lindo espetáculo. Pra quem quiser acompanhar, tá assistindo, gostou, como é que faz? Então, só entrar no site do Simpla, procura lá Simpla com Y, né? Simpla Orquestra Brasileira já vai encontrar os ingressos. Aqui na porta do teatro também vai ter pessoal disponível aqui pra poder vender os ingressos presencialmente também. Então tá, a partir das oito e meia da noite aqui o espetáculo hoje. E pra quem não puder vir, não mora aqui tão perto, a gente, claro, como foi no rock, preparou aqui uma palhinha também. Vou deixar eles mostrarem um pouquinho da essência do forró. Vamos lá, gente. Que maravilha, hein? Ah, você tá mais que convidado. Com certeza vai ser um espetáculo muito bacana. Aproveite. E ó...